E aí, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Vamos conferir a agenda de lives para hoje, domingo, dia 2 de maio. Se faltou alguma live, comenta aí, já deixa aí nos comentários. Sem mais enrolações, confira agora, às 9 horas, uma super live com o Altair e o Alexandre. Vai rolar no YouTube, ainda às 12 horas, a live com o DJ Márcio Fernandes também. Vai rolar no YouTube, confira a próxima. Também neste domingo, uma super live, às 12 horas também, vai rolar no YouTube com o Bete Lopes. Confira a próxima. Também neste domingo, uma super live para você curtir, Beneficente. A live multimarcas com o Rick Renner também, Gino e Geno. E muito mais outras atrações para você curtir, às 14 horas. Também neste domingo, uma super live com o Socorro Lima. E Lucinha, você também não pode perder. Às 16 horas, também vai rolar no YouTube e no Instagram. Ainda, uma super live com o Bárbara B, o melhor do MPB, para você curtir, às 18 horas. Também rola no YouTube, o link vai ficar aqui na descrição. E ainda você vai curtir, uma super live com o DJ G Sample. A live diária que dará início às 19 horas. E no programa da Eliana, todo mundo aí ligado na tela da TV, no SBT, a partir das 15 horas. Simone Simaria, para você curtir. Essas são as lives de hoje. Mas e aí, faltou alguma live? Comenta aí. Já escreva aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, já se inscreva-se. Deixe aí seu like e também ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo, você não perder as notificações. Sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de passar lá no Instagram, Juninho Divulgações Oficial, Juninho Ponce 21. Segue lá e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho